Americanos e sauditas estão em negociações promissoras em direção ao reconhecimento de Israel pelo país árabe e a redução das tensões no Oriente Médio. O comentário é do correspondente Londres, Leão Serva. O que há décadas parecia impossível se tornou mais próximo nos últimos meses. Um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, patrocinado pelo presidente Joe Biden, avança na esteira do tratado semelhante assinado com os Emirados Árabes Unidos, sob patrocínio de Donald Trump. Em uma recente viagem à Arábia, o secretário americano Antony Blinken tratou do assunto e em seguida ligou para o líder israelense Benjamin Netanyahu. O ditador saudita, príncipe Mohammed bin Salman, é um radical linha dura, mas tem um projeto de integração de seu país na comunidade internacional. Há sinais de que está conseguindo sucesso. No último fim de semana, a Arábia recebeu o aval britânico e italiano para participar do projeto do jato de caça desenvolvido por Itália, Inglaterra e Japão. Os três países se interessam pelo dinheiro da monarquia saudita e, para tanto, se dispõem a aceitá-la no consórcio militar. Um acordo entre Tel Aviv e Jeddah é um sonho antigo da diplomacia norte-americana. Além de consolidar o reconhecimento da existência de Israel pela maioria do mundo árabe, também tornaria o Oriente Médio mais estável. O Washington poderia concentrar seus esforços militares e diplomáticos em outras frentes e, de quebra, o entendimento poderia reduzir tensões com o Irã. A China, no começo do ano, promoveu um acordo entre Teherã e os sauditas. E o Washington acaba de costurar uma troca de prisioneiros com o regime dos ayatolás. Chama a atenção dos analistas o fato de que as monarquias árabes do Oriente Médio se modernizam com velocidade, enquanto a democracia israelense vive retrocessos provocados pelo aumento da influência do fundamentalismo religioso. É como se Israel mostrasse seu lado medieval, enquanto as monarquias árabes flertam com o contemporâneo. Desde 2002, os sauditas topam reconhecer o Estado israelense. Se Tel Aviv aceitaram o Estado palestino. Mas Israel não para de aumentar os assentamentos nos territórios ocupados, enquanto crescem os ataques terroristas de judeus contra palestinos. Talvez sejam apenas exigências retóricas descartáveis. Os Emirados Árabes Unidos também exigiram o entendimento de Tel Aviv com os palestinos. Mas nada aconteceu e o intercâmbio com Israel só cresceu desde 2020. De Londres, Leão Sérgio.